E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, se você é novo no canal, se inscreve, tá bom? Porque tem muito vídeo de jogos todo dia. Hoje a gente vai jogar um joguinho que eu estou muito empolgado, eu não cheguei, a gente vai testar as guilds, tá? Porque qual que é a pegada? Eu e Giovanna, a gente gosta muito de assistir reality show junto. A gente gosta muito de reality show de comida e reality show de construção. A gente pegou muito esse gosto de assistir as pradas juntos quando a gente morou na Nova Zelândia. Isso vai fazer aí uns 4, 5 anos, nem lembro mais. E a gente, cara, tô ficando velho, mano. Meu Deus. Enfim, desde lá a gente assistia muito reality show, a gente viu no Brasil e tem muito reality show maneiro aqui. E tem menos que lá, lá os gringos são viciados, tá ligado? E aí hoje eu vim e, mano, esse jogo, ele lançou hoje, né, Steam? Hoje é o dia que eu tô gravando, né, acho que deve estar um tempo pra vocês aí. E aparentemente a beta dele é antiga e tal, enfim. Mas a gente vai testar hoje, esse show Irmãos em Ação, é isso? Irmãos em Ação, Irmãos à Obra, Irmãos à Obra, né? Que a gente gosta, a gente assistiu o dever aqui, porque ele passa no horário da janta, a gente janta assistindo, né? E aí são dois irmãos, eu não sei se eles são gêmeos, acho que eles são bem parecidos. Enfim, um é corretor de casas e o outro reforma a casa. Você deve ter assistido Irmãos à Obra, né? E aí lançou um joguinho que é tipo isso, só que não tem um irmão, é sozinho. Mas entendeu, né? Então vambora. Qual que é a pegada? Então isso aqui é um house flipper, que é um jogo de simulação de comprar casas velhas e destruídas, reformá-las, mobiliá-las e vender elas lucrando, né? E é aí que o nosso, que o dinheiro entra, né? A gente ganha pelo nosso trabalho de reformar, limpar, consertar e vender essas casas. Eu tô bem empolgado, porque eu não sei o que me espera, acho que a gente vai ter uma casa de tutorial. E é bom que vocês conhecem o jogo comigo. Tô pensando em fazer live no Face, daí deve ser muito bom. Wave in the House Flipper, esse game vai permitir você comprar, renovar e decorar e vender suas casas. E agora você precisa, é... You need to be content with this check. Você precisa dar um jeito neste check, né? Nessa cabana, que você pode chamar de escritório e o laptop pro seu centro de comandos. Beleza. Nossa, que bagunça! Eu preciso limpar isso. Eu espero que minha câmera não esteja atrapalhando, qualquer coisa ruim. Bom, a primeira coisa que eu aperto é... Eu clico, aí eu tô jogando... Beleza, aí... Isso aqui, acho que eu já joguei fora. Tá, eu limpei. Tá hora de checar os e-mails no meu laptop. Apertei o... Nossa, olha esse quanto... Cadê? Vamos lá. Então a gente chega no laptop. O laptop vai permitir que você encontre trabalhos, compre casas e troque entre eles. Você não pode comprar uma casa ainda, mas parece que você já tem o seu primeiro e-mail. Ô, louco. Então vamos ver qual que é o meu primeiro e-mail. Que dada isso aqui. Um ex-namorado roubou um radiador da minha casa. Porra, e daí? Da Sarah Lewis. Olá, eu gostaria de contratar a sua empresa para colocar a minha casa em ordem. Eu vi algumas fotos postadas no seu face span... Ah, não. Vi algumas fotos postadas no face span do meu ex-namorado, que invadiu a minha casa, fez uma grande bagunça e roubou o meu radiador. É possível que alguma coisa a mais tenha sumido. Por favor. Make order in the house. Põe a ordem na casa e reposicione, recoloque as coisas que sumiram. Eu vou te pedir pra não informar pra polícia sobre esse problema todo. Eu vou me encontrar com o meu ex-namorado depois de voltar de uma viagem de trabalho. Regarde, né? Meus cumprimentos da Sarah. Beleza. Então, a Sarah teve a casa roubada. Congratulado, você tem uma nova ferramenta. Agora você pode limpar coisas com o seu esfregão, né? Então, beleza. Então a gente, a princípio... Ah, a gente vai só arrumar a casa dela, né? Tá. Então aí eu clico aqui pra jogar esse lixo fora. Ah, hold pra pegar. Aí se eu segurar... Ah, beleza. Olha, eu vou ter que só arrumar a bagunça. Isso é legal. Aqui... Então aí eu seguro isso aqui pra limpar, certo? Ah, olha aí, ó. Realmente, tô entendendo já a bagaça. Nossa, mãe, que cuzão, né, velho? O maluco, nossa, o maluco mandou uma dessa aí. Tem que apanhar muito na vida. Eu consigo agachar? Consigo. Consigo pular também. Isso é interessante. Vamos... Ai, caramba. Pior que tá uma zona do cacete aqui. Pera aí. Deixa eu jogar essas latinhas fora. E vamos passar aqui o esfregão na mesa, né? Beleza. Ah, que da hora, velho. Eu quero só ver a parada do dinheiro. Acho que vai ficar legal mesmo quando eu pegar as casas pra... É assim que já tá divertido, já. Já, já. Mano, caralho, né, velho? Eu não ajudo minha mãe a limpar a casa, mas eu fico jogando joguinho de limpar a casa. Faz o menor sentido. Mas tudo bem. Então... Caralho. Mas que maluco... Nossa, velho. Ô, que... Nossa, que maluco troll, mano. Olha o que ele fez com a casa da mina, meu irmão. Na moral, tio. Nossa, o fato tá certo, né? Eu não vou aumentar a TV, o maluco não mexer. Isso aqui tá errado. Ah, vamos colocar o vasinho da moça aqui. Olha, o chão tá sujo ali ainda. Meu Deus. Ih, meleca! Vambora. Abre aqui. Olha, o cara é muito... Nossa, sério. Na moral, se você tem um namorado que faça isso... Você tem uma nova habilidade de limpeza. Clique para dar upgrade no tab. Melhorando. Ah, pegue o tablet e escolha onde você quer gastar seus pontos. Aí eu posso... Visão penetrante. Então, eu vejo... Eu vejo sujeira. Eu vejo mais sujeira. Então, eu posso melhorar. Feche hands. Eu posso limpar mais rápido. Good top. Ultra high. Para limpar o lixo. Tá, eu acho que eu vou pegar... Ah, tem de limpeza. Demolição. Pintura. Ô, louco. Vamos ver o seguinte? Eu não vou... E handman, né? Para consertar. Eu não vou pegar nada ainda, porque eu vou ver o que que... O que que é melhor, né? Então, vamos continuar. Só limpando. Fazendo a minha parte aqui. Isso aqui é o radiador que ela falou que talvez tinha sumido, né? Mas o quartinho está aqui. Ele não... Ele não causou muito, não. Nossa, a porta de entrada aqui. O maluco já arregaçou, velho. Limpa o tapetinho da moça aí. O tapetinho está de fora, né, pessoal? Não é? É um capacho, porra. Ah, não dá. Vou ter que ser aqui, mano. Beleza. Nossa, olha que nojeira, velho. Caraca, mano. Ô, se o seu relacionamento é assim, velho, na moral, vai na polícia. Não deixa o maluco sair assim, não, mano. Beleza. Por aqui a gente já limpou tudo. Aqui é o jardim de fora. Beleza, mano. Limpamos. Removemos o lixo. Tá, tem alguma coisa que ainda está fora do... Será que é isso aqui? Que deu boas velhinhas que estão fora do lugar também, né? Deixa eu colocar a bíblia aqui no lugar certo. Tem alguma coisa fora do lugar. Ah, é isso aqui, ó. De agora em diante, você tem o tablet à sua disposição. Então, aperte Tab para aparecer. Isso vai te permitir comprar coisas. Tá, então eu posso comprar coisas aqui. Store. E ela quer um... Como é que é o nome desse negócio mesmo? Radiator. Radiator. Bom, esse aqui mesmo, né? Então, comprei um radiador. Não, mas esse aqui é ruim, hein? Isso aqui eu posso... Eu posso não comprar ele, porque eu vi que tinha um radiador grande. O grande. Eu acho que eu preciso do grande. Ah, não. É aquele basicão mesmo. Ah, assemble. Ah, tá. E eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu clico. Ah, beleza. Entendi. Aí, ó. Arrumo o preguinho. Beleza. Ah, tem toda a parte de montagem também do negócio, né? Isso aqui é importante. A moça vai chegar em casa, velho. A ordem está completa. Clique no hotkey para finalizar. Você fez 100%. Você realmente quer completar? Sim, eu completei. Então, tá bom. Então, fizemos o nosso primeiro trabalho. É interessante. Gostei, gostei. Estou feliz. A gente conseguiu aí já fazer o nosso primeiro serviço. Provavelmente a gente vai para a nossa casa agora. E eu queria dar uma arrumada na minha casa também. Eu acho que isso é uma coisa legal. Quanto mais a gente for liberando de ferramentas, né? Mais a gente pode arrumar as coisas. Porque a minha casa, meu amigo, está unazonita. Olha que bagunça do cacete. O que eu vou deixar ali? Porque não tem nem onde pôr isso aqui. Olha que, mano. É aquilo, né? Tem bastante lixo e tudo. Mas está suado. Olha, eu preciso arrumar minhas ferramentas. Fecha aqui, mano. Não, mas aqui está certo. Deixa eu ver o meu banheiro. Como é que está? Meu amigo! Vamos limpar isso aqui já agora. Minha porra, minha casa, né, mané? Como é que eu vou receber clientes aqui? Dá para limpar a privada? Está limpinho. É o box. Está limpinho também. Não dá. Olha. Tem bastante coisa aqui que dá para dar uma limpada, né, mano? Vamos continuar aqui dando uma ajeitadinha na casa. É muito feio, né, mano? Eu trabalho com isso, porra. Minha casa é essa zona. Deixa eu arrumar esse tapete aqui. Pega o tapete. Ele rotaciona? Ah, ele rotaciona. Beleza. Então vamos colocar ele aqui assim, ó. Nossa, que alívio, né, mano? Ainda está meio nojento. Mas já dá para pelo menos viver aqui, né, velho? Pelo amor de Deus. A porta está velha, está judiada, eu estou sem radiador, né? Mas tudo bem. Bom, vamos abrir nosso cinema, que pelo menos eu já tenho o básico, né? Dá para não ter nojo da minha... Nossa, mano, ainda está sujo aqui, ó. Está aqui, dá? Não, isso aqui é tinta trollada, né? Nossa, que nojo. Limpa, mano. Beleza. Aí vamos... Eu tenho algum lugar para colocar isso aqui ou não? Ah, tá. Ó, eu posso limpar isso aqui. É isso? Não. Espera aí. Clean. Beleza, limpei, né? Mas não dá para guardar, né, mano? Isso que é triste. Dá para colocar aqui, mano. Tá, tá bom. Entendi. Vamos embora. Vamos ver o nosso e-mail, se a gente recebeu mais algum serviço. Eu tenho dois, ó. Por falta de um. Limpando a garagem em radiadores. O Jack. Eu vou pagar você por... I will pay you se eu ficar totalmente satisfeito ou nada. O inverno está vindo. Eu dei um inter-scam. Essa referência ao Game of Thrones. Os invernos são frios e difíceis sem os radiadores na minha casa. Por favor, monstros. E aí tem a Calorini que pediu para eu limpar a garagem dela, né? Eu preciso de alguém para limpar a garagem? Por favor, jogue as caixas fora. Os pneus, por favor, não esqueça de limpar a janela. É melhor não mover as ferramentas. Meu marido não gosta quando alguém mexe nas ferramentas. Ele fica bravo. É a Calorini Smith. Bom, vamos fazer o dos radiadores. Esse aqui é mais fácil. Porque a gente só vai lá, instala o radiador e sai fora, tá ligado? Esse é o meu objetivo. Eu estou com 30 mil, velho, na mão. Isso é um bom dinheiro já. Esse radiador está aqui. Eu preciso instalar? Ah. Não, está instalado, né? Está instalado. Espera aí. Tem quatro radiadores para eu montar? Como assim, velho? Ah, está. Aqui está um deles. Eita, nós estamos... A galera gosta desses bagulhos aqui, né? Vamos montar, então. Aí tem que colocar ele aqui. Rosquear o parafuso 1, parafuso 2. Vai para o próximo negócio. Entrou um mosquitinho no meu quarto. Está me atrapalhando horrores. Sai daqui, fodido. Matei ele. Dei um tapa no mosquito, mané. É, tipo o Daniel San, tá ligado? Do Arte Kid. Aqui os mosquitos não tem vez não. Se eu tivesse um rachim, eu tinha pego ele no ar. Bom, um deles eu já fiz. Abre aqui. Aqui tem outro. Ah, mas tem dois lugares que já tem. Isso eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Cadê? Eu quero o radiador. Esse aqui mesmo. Pode colocar. Vamos fazer a montagem dele. Tem dois que já estão colocados, né? O cara é doidão. Será que eles... Ah, será que eles dois quebraram? Eu tenho que substituir eles? Talvez. Vamos confirmar. Ó, porque a cozinha tem aqui. Certo? Ah, tem um cômodo aqui, ó. Esse aqui precisa do... Como é que é? You can buy towel radiator. Então tem que ter um radiador de toalhas. Esse aqui, ó. É diferente. Aí tem que parafusar em cima. Fechar esse negocinho aqui. Parafuso desse lado e fecha aqui o negocinho também. Embaixo também, né, mano? Parafusa, parafusa, encaixa, desrosqueia, parafusa e parafusa. Aí sim, irmão. Falta um ainda. Ah, mas calma aí. Banheiro. Aqui está falando que tem dois negócios. Ah, tem uma pia também. Deixa eu arrumar tudo aqui. Entendi, mano. Cada lugar... Não, mas quero uma pia de banheiro. É, acho que é essa aqui que eu vou colocar por enquanto. Por que que não dá? Então, eu já fiz meu job, tá ligado? Eu não sei se eu posso sacar uma graninha a mais do maluco aí. Pô, mas qual que é a pia que entra aqui? Ah, acho que ele não quer, não. Ó, esse aqui. Beleza. Ah, bom, tem mais coisas para montar. Saquei, mas é que no momento eu não quero. Então é só finalizar. Ah, não, então não. Não, peraí. Falta um. Esse aqui já tem. Então, ok. Então fecha a porta da cozinha. O quarto do bebê já tem também. Então, fecha aqui. Aqui tem esse. Ué. Entendeu? Está faltando algum. Fecha aqui e... Ué. Não é a pia. Ué. Gente, aí. Tá falando que falta um. Mas não tem a gente que colocar. Só se eu colocar um do bebê aqui. Deixa eu ver se o do bebê está... Ah, será que tem que colocar um fora também? Vamos dar uma olhadinha fora da casa. Porque dentro eu tenho certeza que eu já fiz, né? Olha, esse aqui, por exemplo, tem alguma coisa para montar. Não sei o que que é. Aqui tem uma salinha normal. Tribunal. Uma lâmpada normal. Está tudo normal, mano. Cara, eu vou ter que finalizar pela metade, mas eu não estou entendendo onde é que ele quer outro radiador. Ah, será que é? Não, não é aqui também, não. Ué. Ó, aqui não tem nada para fazer. Beleza. Escritório eu já fiz. Mano, eu vou arrancar o bagulho do cara e vou colocar outro. Vamos ver se funcione. Ah, será que... Ah, entendi, velho. Primeiro eu tinha que tirar os parafusinhos. Aí eu coloco a pia. Ainda nem sei se é isso, mas eu estou fazendo também. Caguei. A gente coloca o orçamento do cara. Aí, ó. Boa, mano. Será que foi? Aí, boa. Ô, louco. A gente foi dentro da pia, velho. Que loucura. Isso aqui é um técnico bom, né, mano? Beleza. Coloco o caninho aqui. Ok. Rosquei o bagulhinho. Difícil instalar a pia, hein, mano. Eu vou cobrar mais caro por isso aqui, velho. Maluco. Mó trampo. Esse trampo aqui tinha que valer realmente bem mais. Ó, colocamos tudo, velho. Não sei se é isso que eu tinha que fazer, mas coloquei. Tem que descer o encanamento ali, ó. Beleza. Clica no hotkey. É isso? Aê, cem por cento. Muito bom. Mais oitocentos dolinhos pro Patife. Mas como eu falei, eu acho que o dinheiro não tá aqui. O dinheiro está na reforma de casas. Não é muito mais... Você pode ter fotos e imagens. Você percebeu que usando a galeria no seu tablet, você pode escolher imagens do HD e usar como pôster pra pendurar na parede? Você também pode usar a câmera pra tirar fotos do jogo e salvar os seus trabalhos no disco. Então, eu tenho aqui a câmera, ó. Ok. Saquei. Saquei. Aí eu tenho a galeria de fotos que tá aqui e com isso eu posso... Beleza, deu pra entender o negócio, né? A gente tá em um terreno de 900 metros quadrados, que é coisa pra cacete. E aí vamos ver o nosso e-mail. A gente, o job da garagem lá pra fazer, né? Chegou outro, ó. Paredes da Amanda. Bonjour. Eu quero que a minha casa tenha um pouco mais de ar. Se você pode, por favor, pintar algumas paredes da sala e dos quartos de cinza. Ah, eu esqueci. Você pode repor o soquete elétrico que tá quebrado? Beleza, isso aqui parece ser interessante, porque a gente vai pintar uma casa. Você recebeu um brush. Você mandou a ferramenta, agora você pode pintar as paredes com essa brush. Você tem que usar isso com o tablet pra... Beleza. Então, a Amanda, ela pediu pra eu o quê? 01. Paint Rooms. Então, ela pediu pra eu pintar um dos quartos de cinza. É esse aqui que eu tenho que... Não, é esse aqui que eu tenho que montar um device, né? Que ela falou que o soquete elétrico tá quebrado. Aí a pergunta é, o que que soquete elétrico será que tá ligado? Tá quebrado. Deixa eu ver se eu consigo. Alguma parada de eletricidade tá quebrada aqui, né? Um soquete elétrico, ela falou. Gente, tu, volte, lanterna. Será que é aqui? Eu tenho certeza que é... Pera aí, vamos ver. Aparentemente a luz tá normal. Aparentemente a luz tá normal, né? Mas a moça falou que não tá. Tá quebrado. Achei. Ai, meu Deus. Derrubei tudo, meu Deus. Pera, deixa eu chegar aqui. É aqui meu objetivo, não é? Certeza, velho. Paint, limpar, mover. Não, não é mover. Ué, é o único. Será que eu consigo voltar sem dar muito trabalho? Eita porra. Ah, agora caguei. Agora vai ficar aí. Depois a moça arruma. Depois eu falo. Mandou no meu, eu falei. Tentei achar um negócio e não consegui. Ai, que bonitinho. Ninguém entrou, né? Vamos fingir que ninguém entrou ali. Beleza. Esse aqui, o que eu tenho que fazer? Sem tasks. Beleza, não é aqui. Esse aqui eu tenho pintar com as cores Amarante, Adventure e Cinza. Então, ok. Então eu tenho que vir aqui na loja, né? Se eu entendi bem. Amarante. Amarante Adventure. Pode comprar. E Cinza. Aí eu pego a ferramenta, que é o rolo de tinta, certo? Segura. Não, peraí. Oh, meu Deus do céu. Segura pra colocar a tinta. Tá, que parede que a gente vai pintar? Ah, da TV, né? Opa, tem que... Ah, caraca, que legal, velho. Oh, é muito detalhista, mano. Tem que colocar... Olha, vai acabando a tinta, hein, mano? Tô aumentando aqui, ó. Da cor que a mina pediu. Tá, 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 tá. Caraca, ela quer que eu pinti o negócio inteiro, velho. Eu vou fazer uma parede só de... De rosa. Uma só de Amarante Adventure aqui, né? Na cor... Dez... Onze... Doze... Ô, louco, eu já tô deixado mais perto da parede, né? Ah, ficou bonita a parede, velho. Eu gostei, eu gostei. Ahm... Deixa eu ver se eu consigo só... Mandar o cinza agora, porque eu acho que o resto da casa eu vou pintar de cinza. Nossa, vai ficar bonitão, mané. Essa é a true. Ó... Como é que eu vou ver isso aqui? Eu quero só colocar mais perto da parede, que é mais rápido pra eu pintar, né? Não. Ih, tem errado, né, meu Deus? Pintar. Aí, vambora. Pintando a parede, pintando a parede... Mano, isso aqui é tudo, na verdade, né? Essa etapa de serviço é meio que tutorial, porque a hora que eu começar a comprar as casas e eu tiver que reformar essas casas e vender elas, aí é a hora que eu vou ter que... Tipo assim, né? Que eu não vou ter o objetivo ali falando o que eu tenho que fazer. Que eu vou ter que fazer o meu melhor serviço. E baseado nisso, eu terei que procurar meu lucro, né? Deixa eu pintar direitinho. Pinta aqui melhor, beleza. Mas, Leandro, deixa eu abrir a janela, porque senão eu vou me intoxicar aqui, né? Cheiro de tinta. Eu comprei uma tinta mais vagabunda, não é aquela tinta que não tem cheiro, tá ligado? Aí é foda. Quem tem rinite tá ligado do que eu tô falando, meu irmão. Pô, essa habilidade de pintar aqui, eu vou tentar melhorar ela, hein? Lembra que eu guardei ponto lá? Pra melhorar uma habilidade? Eu acho que o negócio vai ser melhorar de pintura por enquanto, porque ela é a mais lentinha, né? E aquilo, né? Paciência, mano. Se tá reformando a casa, tem que ter paciência. Não tem essa, não. Deixa eu pegar isso aqui. Colocar uma posição melhor. Pior que eu acho que eu não vou poder pintar tudo do jeito que eu queria, não. Porque eu acho que a tinta não vai dar, velho. Isso aí. Aí eu tô triste. Aí eu tô triste. Deixa eu vir mais pra perto aqui. Sobe no sofá da moça. Isso aqui é a parede que eu tenho que pintar. Você tem que procurar o ponto certo, né? Pra pintar. Pergunta essa. Ih, esses de cima não pintou, hein, mano? Ô, mas que vi, ó. Deu outra cara, hein, velho. Aquele branquinho tava chucho demais, mano. Velho, eu vou ficar bom nisso aqui, mano. Eu adoro mexer na minha casa, mano. Eu vou começar a reformar a minha casa inspirada nesse jogo. Aí o que eu vou fazer? Na última parede ali, eu vou ter que mandar o rosa, né? Na verdade, eu não vou ter nem muita opção. Mas eu acho que eu vou intercalar, velho. Tipo assim, ó. A gente pintou tal, falta uma parede, né? Ai, falta aquele detalhe ali também que eu deixei. Aquilo ali tem que ser cinza. Então vamos usar o cinza com calma aqui. Olha, tem que pintar tudo, mano. Tô esquecendo por dentro também. Caraca. Pintar a casa é um bagulho foda, né, tio? Fica com essa meleca, não, né? É um tapete que tem textura mesmo. É, essa parede aqui usa muita tinta, velho. Eu vou ter que usar a tinta cinza toda nela. Olha aí, ó. O que eu tô falando pra vocês, ó. Putz, é que acabou? Caraca, acabou a tinta, velho. Putz, sério que eu vou ter que comprar outra aqui? Caraca, aí sim, hein, mano. Vai ficar caro pra caralho. É a grey que eu tô precisando. Não, aí se eu vou comprar outra, aí foda-se. Aí eu vou usar só... Aí eu vou pintar tudo de cinza mesmo. Caralho, velho. Tem que calcular muito bem o bagulho, mano. Se você calcular errado, você vai gastar tinta pra cacete. Você vai gastar, acabar, acabar, tomando prejuízo na reforma aí. É que obviamente que eu vou lucrar, né? Tô mais nesse comecinho aqui, mas é bom saber. Aqui tá certinho. Aqui eu preciso terminar, né? Eu ia fazer umas faixas aqui na outra parede, tá ligado? Meter um muralzão e ia ficar bonito, mano. Se a cozinha eu acho que tem que ficar um cinzão, fica mais da hora. Mas agora na outra ali a gente intercalar as cores vai ficar legal, hein, mano. Mano, quem gosta dessas paradas aqui é muito relaxante, velho. O barulhinho é relaxante, a musiquinha é relaxante. A ideia de você tá, né, tendo essa atividade... Não, é muito... Caraca, que da hora, velho. Eu gostei muito isso aqui. Não queria que fosse tão prático assim, né? Ó! Ah, mano, ficou muito bonito, velho, na moral. Será que rola fazer um painelzão aqui nessa parede? Dá pra tentar, né? A gente pode fazer assim, ó. Aqui eu pinto assim, aí eu... Opa, aqui eu pinto. Aí aqui eu pinto. Aqui eu pinto. Será? Acho que vai dar, hein, mano. Cadê? Pega mais tinta. Vai ficar bonito, talvez fique bonito. É só olhar uma parede atrás individualmente, né? Você não pode olhar nunca pra tudo junto. Mas é bom, mano, que aí deu equilíbrio, tá ligado? E eu já no Yoga gastei a tinta de maneira... Querendo ou não, mais consciente. Beleza. Aí agora eu intercalo com a tinta cinza. Cadê? Ah, mano, ficou bonito, velho. Eu gostei muito. Assim, né? Se eu quisesse fazer metade da casa rosa e metade da casa cinza, eu não podia ter feito isso aqui. Mas eu acho que esse mural vai ficar bonitão, velho. Ó. Fala pra vocês. Ah, ficou irado, parceiro. Na moral, patife engenheiro, tio. Pintor profissional, estilista. Você quer contratar meus serviços pra arrumar sua casa? Bique agora mesmo. Patife engenheiro. Ó. Ah, ficou bonito. Vai, confessa. Beleza. Ainda falta coisa pra pintar. Provavelmente são os detalhezinhos lá, né? Que sempre acabam passando. Deixa eu ver. Dentro das janelas tá ok. Tá falando que tá faltando coisa pra pintar ainda. O que será? Hum, que estranho. Será que não pode ser do jeito que eu fiz? Ué, tá falando que ainda tá faltando coisa. Não é aqui também. Gente. Quase 95%. Pente, amaranja, adventuris e grey. Tá certo, velho. Não entendi, mano. De verdade. Ah, vai ser isso aí mesmo. Eu não tenho mais nada pra pintar. Rodapé? Qual é que será? Não tenho mais nada pra pintar não, mano. Não tá me dando pra não concluir. Eu cometi algum erro. Mas não tô sabendo o que é. Então é nóis. Tá. Outra coisa que eu tinha que fazer era o... Ela falou que tinha umas tomadas com defeito, né? Aqui não tem tarefas. Aqui talvez eu tenha uma tomada com defeito. Nada pra cá. A casa da moça é bonita, mano. A switch da luz tá funcionando. Ela acende normal. Deixa eu tirar a TV daqui. Mas então é engraçado, né? Porque esse aqui eu não sei o que fazer, não. A segunda vez. Eu realmente já achei outra tomada lá. Mas eu não sei dizer o que eu tenho que fazer. Cadê? Como é que eu vejo a minha missão? Não é galeria. Não é câmera. Bom, deve ser a loja. Deixa eu ver se tem... É... Como é que era o nome? Não era Bulbo. Era... Ai, meu Deus. Era... Puta, deixa eu ver o que pode ser. Instalações. Não era switch também. Mas eu queria só ver meu e-mail. Ó, aqui eu não tenho tarefas. No banheiro... Eu não tenho tarefas. No quarto do bebê... Ah, tá ali, ó. Um mount device. Mas o que será isso? Eu não sei o que que é. Pior que eu vi o e-mail da mulher. Não é mount... Não, não tem. Aí device. Também não tem. Eu não tô sacando qual que é o meu trampo aqui, velho. Ah, eu não sei, velho. Porque, olha, aqui do negócio já faltou pintar coisa e eu não tô achando. Deixa eu ver se a geladeira tá na tomada certa aqui. É, mano, era a TV mesmo, tá ligado? Só que o jogo não tá sendo muito claro do que eu tenho que fazer, não. Ih, aí trollei. Tipo, olha, tá ligado aqui. Aqui tem a tomadinha, mano. Eu não sei o que é isso. Acontece se eu voltar. Sim. Ah, eu posso salvar e voltar depois. Isso é interessante. Porque eu quero tentar ler o e-mail dessa mina e ver o que ela tá pedindo. Eu não tô entendendo. Agora me bateu a dúvida aqui. Vamos ver. E-mail. Amarantiosos. Bonjour. Eu quero a minha casa um pouco mais artística. Você pode, por favor, pintar as paredes da sala de amarante. As paredes restantes... É... Eu queria que fosse pintada de um cinza estonteante. Ah, eu quase esqueci. Você pode, por favor, recolocar o soquete quebrado. The broken electrical soquete. Tá bom. Então tem algum soquete... Soquete. Deixa eu ver se eu acho aqui assim por soquete. Ué. A mina falou que tem um soquete quebrado. Eu não tô entendendo. E ela falou que ela quer mais rosa. Então talvez seja por isso que não deu o negócio. Vamos fazer o seguinte. Pega a tinta. Oficialmente eu vou ter que pintar mais de rosa. Ela falou. Tipo, pinta de rosa e as paredes que sobrarem você pode pintar de cinza. Ah, é isso aqui. Quer ver, ó? Não é não, mano. Mano, eu diria muito que é isso aqui, o soquete. Mas tudo bem. Eu não faço ideia do que que é. Oficialmente eu tô perdidão. Ah, tem alguma coisa aqui. É aqui. Agora que eu vi que tem um radar ali em cima. Ah, garoto. Olha aí, rapaz. Tem um radarzinho ali pra me ajudar. Nossa, velho. Que difícil. Aí tirei. Aí a gente tem que desparafusar aqui. Ah, garoto. Aí conecta o ciozinho. Esse aqui aqui no meio. Parafusa ele. Puta, que da hora. Tá, agora a gente precisa achar a tal da parede que tá faltando. Essa parede, esse esquema da parede eu ainda não entendi. E parafusei aqui também. Show, meus queridos. Show. Deixa eu parafusar aqui a tomada de volta no lugar. Tem um radarzinho que mostra onde tá os problemas, velho. Isso aí é muito importante. Porque eu não tava entendendo de jeito nenhum. Falei, mano, ué. Tava escondidinho, brother. Aí sim, deixa eu colocar o balcão de novo. A gente já acabou o serviço. Realmente falta a parada da tinta, né. A parada da tinta eu ainda não entendi direito qual é que é. Porque tipo, ele tá falando ali, ó. Pinte com as cores. E aí ela simplesmente não tá aparecendo. Tá com 95%. Mas, queridos, deu pra resolver. Vamos só arrumar a casa da mulher aí que eu deixei uma bagunça do cacete. Beleza. E só a parada da parede que eu realmente não entendi. Só se... Será que é essa parede? Hum, será que... Pera aí. Não, aqui são as portas, né. As paredes estão bem marcadas, meu. Eu não sei qual é que é, não. Pinta uma faixa aleatória aqui de rosa. Foda. Só pra ver se é alguma coisa assim. Porque ela pediu mais rosa, né. Ah, não deu. Vambora, então. Beleza. Me dá o meu pagamento. É nóis. E, meus queridos, a gente vai parar por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É uma experiência nova. Irmão, chifre a obra. É um joguinho mais quietinho, mais tranquilo. Bem longe da pegada aqui do canal. Mas era assim. Quando eu vi, eu achei bem interessante. Como eu falei, eu tenho esse meu negócio por reality shows. Eu acho que live disso aqui vai ser muito gostoso. Tem um simulador desse também de computador, tá ligado? De construir seu computador. Vocês gostariam de ver? Pode ser que eu coloque aí pra vocês. Fechou? Meus queridos, deixa eu montar aqui minha casinha. Mano, com o tempo isso aqui deve ser muito satisfatório. Você vê a sua bagarça toda construída. Por que eu não posso colocar aqui? É por causa da cama, né. Deixa eu puxar a cama um pouquinho pro lado. Aqui. Beleza. Aí agora aqui eu posso colocar. Cadê meu radiador? Comprei meu radiador. Sabia, mané. Era minha cama, tava lá no caminho. Queridos, então é isso. Muito obrigado que eu deixei até agora. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário se você quiser mais. E como sempre, eu vou comprando joguinhos, trazendo experiências divertidas aqui pra vocês que eu acho que valem a pena. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau.